7h20 da manhã e galera que chuva, que chuva que caiu essa madrugada, nossa tinha algumas pessoas perguntando nos comentários aí da barraca se entrava água quando chovia e eu falava que eu não podia responder porque eu ainda não tinha pego uma chuva forte mas agora sim eu posso, a barraca aguentou bem choveu mais ou menos umas 4 horas, direto, sem parar, chuva forte e não entrou nada na barraca, consegui descansar bem, tranquilo os policiais ali que ontem à noite eu fiquei com uma coisa na cabeça, sabe? achando que eles poderiam vir e falar alguma coisa por causa do jeito que eles me receberam, né? mas não falaram nada, não aconteceu nada, não apareceu ninguém de certa forma, fiquei com a impressão que a bike ficou um pouco mais segura porque tá bem de frente do uma sala, não é nem uma delegacia, é uma sala da polícia e aí agora eu vou desmontar o acampamento, pegar a estrada preciso muito tomar um banho, aqui não deu fiz o que tinha que fazer com o lenço amedecido preciso lavar a roupa, preciso lavar meu tênis é o jeito que ele tá preciso tomar café porque eu tô sem nenhum alimento aqui só tô com o café pra fazer não tem nada pra comer ontem dormi sem jantar e agora eu vou sair pra pedalar sem tomar o café da manhã então eu só vou me alimentar, tomar banho, fazer tudo que tem que fazer daqui mais ou menos uns 30 quilômetros numa cidade chamada Santomé então bora lá não tem nada A CIDADE NO BRASIL 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 PENA QUE ESSA ESSA RUTA 14 É MUITO TENSA MUITO PERIGOSA NÃO SE TEM AÍ ALGUM IRMÃO CICLOTURISTA QUE VAI PASSAR POR ESSA REGIÃO EVITA ESSA RUTA AQUI MUITO ESTREITA PASSA MUITO CAMIHÃO TEM MUITA TRANSPORTADORA GRANDE NO MEIO DO CAMINHO QUE CARREGA MADEIRA CARNE GRÃOS ENTÃO É BEM PERIGOSA VÁRIAS VEZES DURANTE O TRECHO TEM QUE JOGAR A BICICLETA PRA FORA E NÃO TEM NENHUM PEDACINHO DE ACOSTAMENTO QUANDO SE JOGA A BICICLETA PRA FORA É NO MEIO DO MATO MESMO PELA PRIMEIRA VEZ A SOFIA TÁ FICANDO LÁ PRA TRÁS OLHA É SÓ UM PEDACINHO DAQUI APOCA ELA ME PASSA E EU FICO UM TEMPÃO PEDALANDO ATRÁS DELA COM TODA MINHA FORÇA PRA NÃO PERDER ELA DE VISTA PEDALANDO 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 POIS NA ESTRADA PARA ESCAMINHÃO PRA VOLTAR AGORA SIM Vamos lá. 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 muito propício para a ocasião, né? E muita gente dessa região aqui é devoto desse santo. Ele era um político, na verdade, e meio contraditório, assim, que brigava pelas causas do povo. E o pessoal acredita que depois que ele morreu, ele começou a fazer vários milagres, o gauchito. O mais legal dessa história é o seguinte, a gente chegou aqui e estava sem água para fazer o macarrão, com pouca água para beber, a gente só ia sentar e descansar. Aí esse rapaz que estava pintando, ele estava saindo para ir para o almoço, que é no vilarejo que fica a 10 quilômetros daqui. E ele deixou a água dele com a gente. E agora ele voltou e trouxe água gelada para a Sofia fazer o tererê dela, trouxe água para a gente levar para a viagem, água para a gente lavar a louça, trouxe suco, trouxe alimentos. Cara, trouxeram um monte de coisa. Eu acho que eles ajudariam qualquer coisa, qualquer viajante, mas eles ficaram com essa imagem, sabe? De ajudar um viajante que estava na capela do gauchito, o protetor dos viajantes. É como se a gente tivesse sido abençoado por isso. Acabei de acordar, vai dar 9 horas da manhã. A Sofia ainda está dormindo. E a gente tinha combinado sair 6 horas da manhã. Parece que os despertadores não despertaram. E eu apaguei. Eu imagino que ela também deva ter desmaiado lá, porque ontem foi muito cansativo. Foi muito puxado, galera. Não é só a força física, é a força mental também. Eu tenho pouquíssimas imagens da Rota 14, porque é extremamente perigoso você pegar a câmera para filmar, para fazer qualquer coisa, sabe? Muito caminhão, muito ônibus, carro grande, altíssima velocidade. E é isso aí. Agora eu vou acordar a Sofia para a gente tomar um café. E é isso aí.